E aí, tudo bem com você? Eu espero que sim! Eu sou o Melk Brito e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu já fiz dois vídeos sobre a história de Picos, a parte 1 e a parte 2. Você vai encontrar nos cards que vão passando por aqui. E agora eu quero falar de mais um momento histórico da nossa cidade. Agora eu quero falar sobre a história do CEP. Primeiro que eu acho engraçado, que as pessoas de fora de Picos chamam o nosso time de Picos, porque é Sociedade Esportiva de Picos. Então, como Sociedade Esportiva Palmeiras e as pessoas chamam de Palmeiras, aqui as pessoas têm a tendência de chamar de Picos. Mas nós, carinhosamente, chamamos de CEP. E aí dá pra identificar quem tosse por CEP e quem não tosse por CEP. Quem não tosse por CEP chama de Picos e quem tosse por CEP chama de CEP. O CEP foi fundado no dia 8 de fevereiro de 1976. Um grupo de amigos se reuniu e resolveram criar um time que representasse o futebol profissional da cidade no estado do Piauí. E olha quem são esses amigos. Esse grupo de amigos, que é algo muito específico da nossa cidade, esse grupo de amigos que se junta pra criar algo, não foi diferente no CEP. O primeiro presidente foi Francisco Messias Oliveira. E o primeiro treinador, o primeiro cara que veio treinar o time do CEP foi Antônio Carlos, mais conhecido como Anduiar. Esse aqui dá foto. O primeiro time da CEP era formado por Edivaldo, João Henrique, Zé Carlos, Celito, Argel, Vilma Doido, Torino, Emiliano, Fogoió, que é craque do time, Ney, que fazia muito gol, e Alves. Esse foi o primeiro elenco do CEP. A primeira participação no Campeonato Piauiense acontece em 1977, no ano seguinte da criação do time. E já entrou no primeiro turno, ficando em terceiro lugar do grupo B. Apenas dois times se classificavam. Então a gente ficou bem na beirinha ali. Começamos bem. No segundo turno, conseguimos a segunda colocação no mesmo grupo B. E fomos à semifinal. No primeiro ano de participação no Campeonato Piauiense, a CEP já chegou na semifinal. No terceiro turno, tinham três surtos no Campeonato Piauiense. No terceiro turno, ficamos em terceiro lugar e não classificamos para a semifinal. Mas para um primeiro ano de um time, foi maravilhoso. O time que participou desse primeiro Campeonato Piauiense tinha os seguintes craques da bola. Nesse Campeonato 77, Ney marcou 10 gols. E durante os jogos, nós enfrentamos o Fluminense do Piauien e ganhamos por 6x1 em pleno Albertão. O Fluminense abriu o placar aos 4 minutos, mas aí depois Ney, Praes, Torino, Fogoiol fizeram 6 gols e no primeiro ano de participação já metemos essa goleada em pleno Albertão. No ano seguinte, em 1978, fomos disputar a segunda vez o Campeonato Piauiense e aí ficou um pouquinho pior. A gente ficou em quinto lugar na classificação geral. O artilheiro do time foi Ney, com 5 gols. Em 1980, no primeiro turno, a CEP conseguiu empatar com o Tiradentes, River e Piauí. Na semifinal, perdemos para o Tiradentes por 3x0. Mas já começávamos a subir de qualidade dentro do campeonato, a ganhar corpo, a ganhar força. De 81 a 89, as pessoas que moravam em Picos sofreram com a falta do futebol profissional, porque é uma coisa que depois vai ficar até um pouco costumeira. De 81 a 89, o time foi desativado. Em 90, o time daqui de Picos foi disputar um intermunicipal. E aí, o prefeito da época, que era Zeneri, se empolgou, porque viu que o pessoal gostava muito de futebol e resolveu reativar o CEP. E em 91, a CEP volta a disputar o Campeonato Piauiense. Depois de quase 9 anos desativado, o CEP volta a disputar o Campeonato Piauiense. Mas a partir de agora, as coisas mudam completamente. Mormasso assume o comando técnico da equipe e montam um time de peso para competir de verdade no Piauiense. O time era formado por Jorge, Valdiná, João Aquino, Totonho, Pedrinho, Mica, Bertinho, Sordeco, Osmarildo, Jorginho, Etevaldo e o poderoso trio de ataque com Leonardo, Sérgio Luiz e Natinho. A CEP, pela primeira vez, chega a uma final de Campeonato Piauiense. E em pleno Albertão, vence o River por 1x0 com o gol de Natinho. Esse gol que você vai ver aí agora. A Levão perde para o meio-campista Sordeco que entrega a Leonardo, ele passa a Natinho e faz Picos 1, River Atlético Clube 0. Vibração da galera picoense presente no estádio Albertão. E é por isso que nós temos a honra de carregar o título de sermos o primeiro campeão do interior. A final volta olímpica dos jogadores do time de Picos. A volta olímpica dos jogadores do time de Picos. Por ter sido campeão, a CEP consegue vaga para a Copa do Brasil do ano de 1992. E o time que vai enfrentar a CEP é o Fluminense do Rio de Janeiro. A primeira partida aconteceu na Albertão e a segunda nas Laranjeiras. No Albertão e Teresina, o CEP perdeu por 4x2. O detalhe é que o primeiro tempo terminou com o CEP na frente por 2x1. Sabe de quem foram os dois gols? Leonardo. Leonardo dá um traço bonito no jogueiro do Fluminense e chuta para o fundo da meta, fazendo um golaço. Nas Laranjeiras, o CEP perdeu por 2x1 para o Fluminense e deu adeus à Copa do Brasil. Nesse confronto, Leonardo foi muito alojado por Galvão Bueno. E o esporte começou a ficar de olho nesse craque que surgia aqui na cidade de Picos. Nesse mesmo ano de 1992, o Santa Cruz fez uma parceria com o CEP e queria emprestar 3 jogadores para cá, antes deles irem para São Paulo, para o Mojo de Mirim. Sabe quem era um desses 3 jogadores? Rivaldo. Mas o nosso elenco estava fechado e resolveram não trazer o jogador. Talvez tenha aparecido aquela pontinha de arrependimento depois. Em 1994, com o Doutor Júnior presidente, o CEP traz Maurício Simões para comandar o time que jogaria o campeonato nesse ano de 1994. Olha o time de 1994. Pedrinho, Robert Val, Lauro, Cláudio, Aloysio, Betinho, Noemi, Paulo Peixe, Marco Antônio, Serginho e Miolinho. Miolinho que em 1991 jogava pelo River. O River que perdeu para o CEP na final do Piauiense. Interessante isso. Mas agora ele está do lado certo da história em 1994, para ser bicampeão piauiense. Aqui aparece também Robert Val, zagueiro alto, forte. Gostava de gessar o braço para jogar e dar umas cotoveladas nos jogadores adversários. Mas, coisas do dia a dia, coisas do dia a dia. Acidente de trabalho. Depois, em 1997, Maurício Simões vem de novo para Picos. Ele veio de novo para conquistar mais um título. Em 1997, o CEP é tricampeão estadual. Dessa vez, vencendo o 4 de julho. Nesse período, o Gilvan era o presidente da CEP, mas sempre assessorado por Doutor Júnior e por meu pai, Zé Brito. Se você não sabia que Zé Brito era meu pai, agora você está sabendo. Aqui o nome que chama a atenção é de um cara chamado Brinquedo, que fez 12 gols nesse campeonato piauiense. Fazia muito gol. Brinquedo jogava muito. Robert Val segurando atrás, Brinquedo metendo gol, miolinho com aqueles passes que ele tinha uma pegada na bola maravilhosa. Não deu outra. Campeão piauiense. Tri campeão piauiense. O ano de 1998 foi um ano bem agitado por aqui em relação à CEP. Classificado para a Copa do Brasil, vamos enfrentar quem? O Vasco da Gama. O mesmo Vasco que nesse ano de 98 seria o campeão da Libertadores da América. Mas esse time em janeiro vai jogar aqui em Picos. Estádio lotado. Chuva forte. Muita água. O pessoal tirando água do rodo para poder ter esse jogo aqui. E com certeza o pessoal de Terezinha deve ter ficado, traz esse jogo para o Bertão. Nós temos estádio maravilhoso. É o vídeo no Nunes de Baus, o tapetão da Malva. Esse jogo tinha que acontecer aqui. Esse jogo histórico tinha que acontecer aqui. A chuva deixou o gramado inundado e obrigou os funcionários a usar tudo que estava à mão para secar o campo. Esponjas gigantes, baldes, latas, rodos. Mas pouco adiantou. O time do jogo em Picos era esse. Cláudio, Robert Val, Biro, Lauro, Geraldo, Bal, Miolinho, Difranco, Vando, Dudu, Cordeiro, Brinquedo e Bira. Cinco minutos no primeiro tempo, Ramon faz 1x0 para o Vasco. O Vasco com o time titular abriu o marcador com essa cabeçada de Ramon. Aí você acha o quê? Abriram as porteiras em Picos. Aqui não. Aqui a história é diferente. Mauro Galvão está bem atrás. Brinquedo chuta tirando de Carlos Germano. Bota para o fundo da rede e o CEP empata o jogo com o Vasco. Brinquedo que empatou e virou um presente para a torcida picoense. 1x1. Eurico Miranda estava aqui e ficou muito interessado em brinquedo. Por que não? O Vasco que estava jogando com Carlos Germano, Mauro Galvão, Odivan, Maricá, Vitor, Ramon, Fabrício, Luizinho, Pedrinho, Felipe, Luizão, Sorato e Donizete. Pouca coisa. Pouca coisa. O time do CEP tinha como técnico Joaquim Antônio Cordeiro. Mais conhecido como Torino. Aí foi para o Rio de Janeiro. Teve reportagem especial com o Tino Marcos. E aí mostrou o aquecimento, mostrou a empolgação. A CEP estava no Rio de Janeiro de novo. Agora para a segunda partida contra o Vasco. Cantam. São candidatos ao sucesso no grande centro. São desconhecidos. A Beval, Biro, Bira, Nifranto, Mau, Ligue, Meolinho, Brinquedo. Faz um dos aquecimentos mais empolgados que São Januário já viu. Vamos aqui fazer um jogo bonito para que a gente saiba daqui com resultado positivo. Mas acho que aconteceu alguma coisa que a gente quis ir para cima do Vasco em pleno São Januário. Aí o negócio ficou um pouquinho mais complicado. Tomamos oito gols. Mas esse placar não diminui a nossa empolgação de maneira nenhuma. Acho que fortalece o nosso amor pelo time. O que acontece depois disso? Maurício Simões volta para ser técnico da CEP. Por quê? Porque a gente queria ser tetracampeão piauiense. Será que isso vai dar certo? Claro que ia dar certo. Com o time de Simões e Maurício Simões comandando e já sabendo dos esquemas tudo. Já sendo duas vezes campeão piauiense. E o CEP teve três títulos. Em 98 a gente acabou com o campeonato. Tetracampeão piauiense. Dessa vez a final foi contra o Curiçabá. O time do piauiense era esse. Robert Val, Geraldo, Joyce, Juninho, Geus, Carlão, Brinquedo, Miolinho, Dudu, Nando e Ieie. E dessa vez não foi Brinquedo o artilheiro do campeonato. Ieie foi o artilheiro do campeonato com nove gols. Nesse ano a CEP participa da Copa Norte. Porque a divisão do país dentro das federações de futebol ainda colocava o Piauí e Maranhão na região norte. Que hoje equivale a Copa Verde e aqui a Copa do Nordeste. O sorteio jogou o CEP para enfrentar o Ipiranga do Amapá. E aí lá foi o CEP, lá para o Amapá enfrentar o Ipiranga. Lá o time daqui de picos conseguiu empatar 2x2. E aí veio para o jogo aqui. Um jogo truncado e duro, 1x1. Foi para os pênaltis. E aconteceu uma coisa curiosa. Cinco pênaltis para cada lado a gente já fica meio agoniado com o coração na mão. Sabe quanto foi o placar dos pênaltis? O CEP perdeu para o Ipiranga por 10x11. Na terceira divisão do campeonato brasileiro do ano de 98. A CEP entrou no grupo do Motoclube do Maranhão, Viana do Maranhão, Ferroviário em Fortaleza do Ceará e o Curiçabá daqui do Piauí. A CEP ficou em terceiro lugar e se classificou para a segunda fase. Nos jogos contra o Fortaleza, lá a gente empatou 3x3. E aqui foi 1x0 para o CEP. Na segunda fase pegamos o Esporte de Limoeiro. E aí não deu. Lá a gente perde de 3x1. E aqui a gente perde de 2x1. Em 99 não deu para a gente chegar na final de nenhum dos turnos. E na Copa do Brasil, desse mesmo ano de 99, a gente vai enfrentar quem? O Ipiranga do Amapá. Aquele mesmo da Copa Norte. Lá no Amapá o CEP perde por 3x0. Aqui ganha só por 1x0. E não consegue a classificação na Copa do Brasil. Mas sabia que esse estava para a gente passar para a segunda fase. Mas não deu. Fazer o quê? A terceira divisão do brasileiro começava com a seletiva no Piauí. Entre CEP, River e Flamengo. O Flamengo ganha do River e vai enfrentar a CEP. E aí perdeu para a CEP, é claro. E a gente foi para a segunda fase. Na segunda fase caímos no grupo do Botafogo da Paraíba, Motoclube do Maranhão, Potiguar do Rio Grande do Norte, Fortaleza do Ceará e Tocantinópolis do Tocantins. Ficamos em quarto lugar e não conseguimos a classificação. Mas no confronto com Fortaleza, mesmo perdendo os dois jogos, Nós ainda conseguimos ficar na frente do Fortaleza, Que ficou em quinto lugar nesse grupo. A partir dos anos 2000, a coisa começa a... Ficar um pouco mais devagar. Em 2000 a gente não consegue nada no Piauiense, Em 2001 também não, em 2002 também não. Em 2003, tivemos a melhor defesa do campeonato. Mas ainda assim, não deu para se classificar. Ficamos em penúltimo lugar. E assim acontece o primeiro rebaixamento da história da CEP. E entre 2004 e 2006, o time foi desativado. Talvez perdeu a motivação. O rebaixamento causa isso mesmo. Mas em 2007, o Dr. Junho reúne a turma, Reativa o CEP, Traz o ex-jogador do Flamengo para ser técnico, Peu dos Santos, E monta um time para chegar chegando na segunda divisão E voltar à elite do futebol piauiense, Que é o nosso lugar. E aí, volta para Picos para ajudar nessa reconstrução do CEP. Sem querer salário, por amor à camisa, Por amor à cidade. Leonardo. E foi uma prova de amor que deixou os torcedores encantados. Na segunda divisão, a gente já tinha Leonardo. E aparece outro cara, Que vai ser também um grande ídolo da torcida. Rigoberto. O CEP chega à semifinal, E vai enfrentar o Flamengo do Piauí. Primeiro jogo em Teresina, Segundo jogo aqui em Picos. Lá em Teresina, 3x0 para o CEP. Marquinhos, Marcinho e Leonardo. Na partida de volta, O CEP meteu 5x1 no Flamengo. Fora o baile. O estádio lotado. Rigoberto fez dois gols, E foi o artilheiro do campeonato com quatro gols. Careca, Marquinhos e Marcinho fazem os outros gols, E aí fica 5x1. E aí o CEP está de volta, A elite do campeonato piauiense. E o placar final ficou assim. CEP 5, Flamengo de Teresina, 1. E o time de Picos se classificou para a primeira divisão. A final acontece em jogo único. O CEP pega o Caissara. Aqui não é vídeo no início. Sabe de quem foi o gol para coroar o título da segunda divisão? Leonardo. Depois de já ter rodado por esse país, Feito história em todo o time que passou, Volta e é coroado com um gol do título. E é claro que isso entra para a história. No final do jogo teve confusão, Teve subida em alambrado, Teve latinha de cerveja sendo jogada no campo, Teve polícia protegendo o jogador do Caissara, E os árbitros, enfim. Aconteceu de novo aqui. E o pessoal é muito esquentado. Calma pessoal, relaxa. Vamos ter mais calma, mais paciência. Que vai dar tudo certo. A CEP termina o campeonato com 14 gols feitos. Sofreu só dois. Com cinco vitórias, um empate e uma derrota. Essa é a campanha maravilhosa que leva a gente de volta para a elite. E aí não fica só assim. Em 2008, Peu continua no comando do CEP E a gente monta um time. Mas um time para disputar título de novo, Atrás desse pentacampeonato. O time era esse. Val, Adriano, Jamaica, Jefferson, Rodolfo, Guarilha, Bonnie, Wellington, Suede, Marcinho, Nau, Dudé, Fabián e Rigoberto. No meio da competição, Peu é substituído por Pedro Manta E a gente vai para a semifinal contra o 4 de julho. O jogo lá foi 1x0 para o CEP com o de Fabián. A torcida de Picos invadiu o Piripiri. A festa da torcida imensa. E a empolgação estava grande. E aí teve esse prêmio aqui. Hoje o time está recebendo 10 mil reais, né? Pela vitória de hoje aqui na cidade de Piripiri. Agora para a final, a Fiat Guaribas do prefeito Gil Marques de Medeiro, que é nosso presidente de honras, está dando um Fiat Palio zero, né? Carro da moda aí. Um carro... Ou 40 mil reais para o nosso atleta. E mais 20 mil reais para o nosso treinador. Estão comemorando antecipadamente não, Ademar? De jeito nenhum. Com humildade, como a gente vem. Nós estamos comemorando aqui a classificação para a SLC. Picos de volta ao Campeonato Brasileiro. Hoje é uma festa, uma alegria. Estou comemorando. O título agora vai ser consequência. Se vier bem, se não vier, nós já estamos representando o Piauí no Campeonato Brasileiro. Agora acontece uma parte chatíssima. A final era por pontos. Cada jogo valia 3 pontos. Alguma coisa assim. O jogo em pico foi maravilhoso. O CEP ganhou de 3x1 do Barras. Num jogo assim, para deixar todo mundo ansioso para comemorar o Penta Campeonato. Lá, no tempo normal, o Barras ganhou por 1x0. Mas pelo regulamento, valia 3 pontos. E 1x0 levou para a prorrogação. E na prorrogação, o Barras tinha a vantagem do empate. Então jogar aqui e ganhar 3x1 não valia de nada. Foi um jogo... Foi um treino. Antes da final. Jogo demonstrativo da final. Um time vence por 3x1 em casa, depois leva 1x0 e vai para a prorrogação. A mente dos jogadores ficou meio conturbada mesmo. E da torcida também. E aí a gente levou dois gols na prorrogação. E ficamos com o segundo lugar. Mas com vaga garantida na Copa do Brasil. E na Série C do Brasileiro. Na Série C, a gente pega o grupo que tem Sampaio Corrêa, Barras e Horizonte do Ceará. No jogo em Picos contra o Horizonte, ganhamos. No jogo em Barras contra o Barras, ganhamos. O Barras nem se classificou. Tudo bem. Isso é mágo antigo do meu coração. Vai passar. Um dia passa. Eu lembro que eu estava ouvindo pelo rádio esse jogo em Barras. Foi uma decepção. lembra daquele domingo de tardezinho pra noite. Foi uma... Mas, enfim. O Ceará ficou em primeiro lugar desse grupo e foi pra segunda fase. Na segunda fase, tinha o Pai Sandu, o Águia e o Sampaio Corrêa. Tinha que se classificado junto com o Ceará na primeira fase. O jogo lá contra o Pai Sandu, lá em Belém, foi assim... incrível. Tava todo mundo ansioso. O jogo foi televisionado aqui pela TV Picos. A arbitragem foi bem tendenciosa em todos os jogos que o CEP fazia fora de casa. O CEP perdeu em Belém pro Pai Sandu por 2x0 e aqui o Pai Sandu levou de 3x0. Jogaço no CEP que se despediu da Série C com a cabeça erguida. E em 2010 a gente vai disputar a Copa do Brasil contra o Ceará. O jogo aqui. E foi um jogo assim decepcionante. O Ceará meteu 5x0. A Luísio tava jogando aqui. O jogo foi televisionado, uma Globo e tal, mas foi 5x0. Foi bem chatinho esse jogo. Em 2013 Rafael Freitas é o artilheiro do campeonato. Mesmo assim o time é rebaixado pra segunda divisão. O time fica desativado até 2015. Quando traz Peu de volta a gente tem sorte quando traz treinador de novo. A gente sempre tem sorte. E a gente consegue voltar a elite do futebol piauiense. Com mais um problema de arbitragem. Porque aquele jogo lá em Alves, o primeiro jogo da final foi complicado. O que acaba resultando num péssimo comportamento da torcida aqui em Picos no segundo jogo. Não estou justificando o erro da torcida, mas tô colocando culpa em todo mundo. A arbitragem, o pessoal ali de fora, tal. O jogo veio pra cá, também foi uma confusão geral. As luzes do estádio apagaram, não deixaram o time comemorar o título. O time só foi comemorar o título depois que passou da rodoviária federal. Apertemos, ficamos em 5º lugar, mas voltamos pra primeira divisão. Em 2016, já na 1ª divisão, Adelmo Solares assume o time e a gente consegue chegar à final do campeonato piauiense do 1º turno contra o River. Perdemos o jogo no Albertão e empatamos aqui e o River ficou com o título do 1º turno. No 2º turno, o Sef fica em 4º lugar e não se classifica pra semifinal. Em 2017, um ano que parecia que ia começar bem, foi um desastre. No 1º jogo, o técnico já estava pedindo pra ir embora praticamente. Porque empatou com o River. Enfim, até hoje ninguém entendeu. Isso talvez tenha bagunçado um pouco o time, alguns jogadores também foram embora e a consequência disso foi o rebaixamento do Sef, o 3º rebaixamento. E agora o que nós estamos vivendo é que o Sef acabou de voltar pra primeira divisão do piauiense e essa história vai seguir ainda por muito tempo. Desde 1976 até, talvez, quem sabe, tomara pra sempre. É isso. Se você gostou, não esquece de curtir aqui o vídeo, é muito importante. eu sou o Melky Brito e foi um prazer estudar isso e trazer pra vocês essa história maravilhosa do nosso time aqui de picos do CEP. É CEP. É CEP.